Quem tá me chamando agora pra atualizar o noticiário é a Ingrid Gribel. Atenção, minha gente, ela já teve acesso às primeiras informações da polícia. A polícia do Distrito Policial de número 89, que investiga o caso. A Ingrid Gribel está lá. Fala, Ingrid. Pois é, Gotino, a delegada Milena Suegama realiza, nesse momento, o boletim de ocorrência sobre a morte desse músico que morreu aos 35 anos de idade, Champignon, que era líder da banda A Banca. A banda que foi formada após a morte de Chorão, que integrava Charlie Brown Jr. Peritos estiveram agora há pouco aqui na delegacia e trouxeram alguns pertences importantes para o trabalho da polícia, para que tudo seja esclarecido. Entre esses pertences, três armas, uma delas de brinquedo, a pistola 380, que foi encontrada ao lado do corpo do músico, uma carteira e também um instrumento musical. Estão previstos alguns depoimentos, a delegada quer ouvir algumas pessoas, entre elas o casal que jantou com o músico horas antes da morte, a esposa dele, por enquanto ainda não, ela ainda está bastante nervosa, bastante abalada, mas ela será uma testemunha importante para esclarecer essa morte, e outras pessoas que conviviam, familiares, amigos, que devem prestar esclarecimentos aqui nesta delegacia do Morumbi. Essas são, portanto, as informações sobre esse caso, que para a polícia ainda não está esclarecido. Olha, gente, imagens ao vivo para você, lá do direito o helicóptero mostrando o prédio na Zona Sul de São Paulo, onde mora o Champignon.